Hoje eu vou te mostrar como eu faço uma base maravilhosa como essa. Vamos subir nossa bolsa com esse ponto fantasia lindíssimo, crochetar uma aba perfeita e o resultado será esse aqui. Para fazer a nossa bag, eu vou utilizar fio de malha Fischer 25mm, um novelo e meio, agulha 5mm, duas argolas articuladas, alças de corrente e esse fecho tic-tac. Eu vou iniciar a minha base fazendo uma laçada inicial e subindo aqui 24 correntinhas. E aqui fiquei com quase 19cm de cordão. Agora, nós vamos trabalhar no verso do nosso cordão de correntinhas, aqui atrás, nesses gominhos que se formam atrás de todas as correntinhas. A gente pula o primeiro, vem no segundo. Laço o fio e faz um ponto baixo. E eu venho fazendo pontos baixos até o final. Terminei a minha primeira carreira. Aqui no final, eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho. E aqui na segunda carreira, nós vamos começar trabalhando. Vou pular só a correntinha que eu fiz pra virar. Sempre pulamos ela. E ao invés de vir embaixo do ponto, pegando as duas laçadinhas dele, eu venho por cima pra pegar só a de trás. De novo, 23 pontos. Terminei a segunda carreira com os meus 23 pontos, no final, correntinha e virei o trabalho. Agora, a partir dessa terceira carreira, a gente vai trabalhar com aqueles nossos pontos reforçados. Que são os pontos que trabalhamos pegando aqui a alcinha de trás e aqui a alcinha de baixo. Em cima, na alcinha de trás e nessa alcinha que fica embaixo na mesma direção. Lembrando que toda a alcinha aqui de cima vai ter uma alcinha aqui embaixo, tudo bem? E aqui em cima, a gente vem, ó, só na alcinha de trás. A partir daqui, nossos pontos serão todos assim. Aqui em cima, no ponto, eu pego a alcinha de trás e depois eu pego essa alcinha aqui embaixo. E eu vou desse jeitinho até o final da carreira. Novamente, vamos fazer 23 pontos. Cheguei no final da carreira e o trabalho vai ficando desse jeitinho aqui, ó, tudo bem? Então, no final, correntinha, vira o trabalho e vamos dar continuidade desse jeitinho. Pula sempre a correntinha que a gente fez pra virar. A partir do primeiro ponto da peça, eu pego a alcinha de trás, a alcinha de baixo que está na mesma direção... Pra fazer o meu ponto baixo. Todas as nossas carreiras terão 23 pontos, ok? E eu vou subir aqui até eu chegar mais ou menos com oito centímetros. A última carreira da base, nós vamos fazer juntos. Eu cheguei aqui com oito centímetros e essa aqui é a minha décima primeira carreira. Agora, nós vamos fazer a última carreira da base, a décima segunda carreira, vai ser só um pouquinho diferente. Aqui no final, correntinha, vira o trabalho. E na décima segunda carreira, ao invés de trabalhar entrando na alcinha de trás... E na alcinha de baixo, nós vamos trabalhar, ó... Pegando as duas alcinhas de cima normal do ponto e também a de baixo. Ok? Então, eu venho no primeiro ponto, embaixo das duas laçadinhas dele normal e pego também a alcinha de baixo. Próximo ponto, as duas alcinhas de cima normal e a de baixo. E eu vou assim até o final da carreira de novo, são 23 pontos. Terminei a minha décima segunda carreira, a última carreira da minha base. E agora, nós vamos fazer um contorno aqui, nesses três lados da base. Aqui, aqui e aqui, com pontos baixíssimos, tudo bem? Então, eu terminei aqui o último ponto da carreira, a gente já vai começar a fazer os baixíssimos desse lado. E nós vamos fazer esses baixíssimos nessas alcinhas aqui, ó. Então, repara essas carreiras de gominho, ó, gominhos. Aí, tem esse último ponto aqui. Eu vou pegar essa perninha de cá. Fileira de gominho, tem o último ponto aqui. Eu vou pegar essa perninha de lá. Tudo bem? Então, trabalharemos um, dois, três, quatro, cinco. E o último, a gente vai pegar essa alcinha aqui. Ou seis. E o último, a gente vai pegar essa perninha. Terminei de fazer os seis baixíssimos, agora eu vou fazer do lado de cá. Desse lado de cá, nós vamos trabalhar pegando as alcinhas de trás, ó. Se você olhar assim de cima, você vai ver, né? Que nós temos aqui as duas correntinhas, né? Esse aqui é o nosso cordão de correntinhas, quando a gente começou a peça. Eu vou trabalhar pegando, ó, só a de trás. Já começo aqui no primeiro, e ao todo são 23. Lembra de não apertar os seus pontos baixíssimos. Cheguei aqui no final, o nozinho da laçada inicial eu passo pra lá, depois a gente arremata, tá? E aqui, novamente, seis baixíssimos nessas alcinhas, que a gente consegue ver aqui, ó, bem sobressalente. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E aí E aí Cheguei no final, eu posso cortar o meu fio, puxo ele todo por aqui, e passo na agulha de tapeceiro pra finalizar. A minha agulha vai embaixo do segundo ponto aqui dessa carreira, aqui tá o primeiro, eu vou vir aqui, ó, no segundo ponto, e volto pra onde esse fio tá vindo, já traz aqui pra trás. Ajeita. E aqui atrás, agora, eu vou arrematar esses dois fios aqui. Base arrematada, e eu estou aqui com 23 centímetros por 10. Agora que a nossa base está pronta, eu já vou começar a subir, e essa é a minha parte de baixo. Eu vou subir a minha base assim, você pode escolher o lado que você preferir, tudo bem? E eu gosto de começar sempre aqui nas laterais. Nós vamos trabalhar pegando, ó, uma alcinha só. Então, se você olhar aqui por baixo, né, você vai ver que tem duas, as duas perninhas do ponto, né, vou pegar só a de trás, tá? Vou pegar só essa daqui de trás, e eu pego também um gominho aqui atrás. Ok? Só pra ficar mais firme essa nossa primeira carreira. Laço o fio e trago aqui pra frente, e faço um ponto baixo. Esse fiozinho, a gente já vai arrematando, tá? Enquanto a gente tá fazendo essa primeira carreira aqui. Venho no próximo ponto, pego aqui a alcinha de trás, e o gominho. Esse fio passa em cima pra arrematar, laço o fio traz, ponto baixo. Vamos fazendo pontos baixos essa carreira inteira. Sem apertar. Ao todo, são 58 pontos. Eu cheguei aqui no final da minha primeira carreira, com os meus 58 pontos. Vou fazer o meu fechamento, e esse fechamento vai ser o mesmo, até a gente acabar de subir a bolsa. A minha agulha vem de trás pra frente, na cabecinha do primeiro ponto. Essa laçada vem pra minha agulha, trago para trás. Eu vou identificar o ponto que está antes da laçada que eu trouxe pra trás. A laçada que eu trouxe pra trás é essa, né? Só puxar aqui, que ela se mexe. O ponto baixo que tá antes dela, é esse aqui, né? Ó, aqui tá a laçada, o ponto antes é esse aqui. E esse ponto aqui, a gente vê que ele tem duas perninhas, né? Do Vzinho. É essa, e essa de cá. A minha agulha, ó, vai embaixo da segunda perninha do V. Depois, entra embaixo da laçada do meu fechamento, pega essa aqui de volta, e eu puxo aqui atrás pra ajustar. Ajustei, laço o fio trás. Dou a minha altura da próxima carreira e fecho o primeiro ponto. Nossos fechamentos serão desse jeito. O próximo ponto da carreira é esse aqui, né? Esse é o próximo ponto que a gente precisa trabalhar. Mas antes de passar a minha agulha nesse ponto, eu vou identificar o ponto baixo que está antes dele, aqui da carreira anterior, né? Que é essa daqui. Esse é o ponto. E eu vou passar a minha agulha atrás da segunda perninha do V, e só depois eu entro aqui no ponto. A segunda perninha do V, depois eu entro no ponto, laço o fio e trago ponto baixo. Próximo ponto é esse. Minha agulha vem embaixo da segunda perninha do V, depois entra no ponto. Laço o fio e trago ponto baixo. E a gente vai desse jeitinho a carreira inteira. Ó, as duas perninhas do V, eu venho embaixo da segunda e entro no ponto seguinte. E vamos seguir desse jeitinho até completar a carreira com nossos 58 pontos. Chegando aqui no final da segunda carreira, vim mostrar pra você o último ponto. Ainda falta esse último ponto aqui da carreira anterior pra gente trabalhar. Então, eu passo a minha agulha embaixo da segunda perninha do V, entro no ponto que tá do lado. Pra fazer o último ponto da carreira. O 58. O fechamento será igual esse que fizemos antes, vamos recapitular. Minha agulha vem de trás pra frente na cabecinha do primeiro ponto. Trago essa laçada aqui pra trás. Identifico o ponto baixo da carreira anterior que está antes da laçada que eu trouxe pra trás. Aqui tá a laçada, o ponto baixo anterior é esse. Entro atrás da segunda perninha do V. Entro no fechamento. Ajusto. Laço o fio e trago. E faço o primeiro ponto da carreira. E a gente segue desse jeitinho. Minha agulha vem embaixo da segunda perninha do V. Entro no ponto seguinte. Laço o fio e traz. Laço o fio e traz. Ponto baixo. E aqui eu vou subir a minha bolsa até chegar mais ou menos a 15 centímetros de altura. Eu estou aqui com os meus 15 centímetros de altura e eu precisei subir 13 carreiras no total. Vou fazer o último ponto aqui da minha carreira. Já vou fazer o meu fechamento. Minha agulha vem de trás pra frente na cabecinha do primeiro ponto da carreira. Essa laçada vem pra minha agulha, trago para trás. E aqui agora, a minha última carreira vai ser uma carreira de pontos baixíssimos. E eu vou trabalhar pegando, ó, só nas alcinhas de trás. Tudo bem? Então, aqui no meu fechamento, a gente já tem que começar simulando dessa forma. Eu pego só uma laçadinha... Do meu fechamento. Deixo a outra aqui aparecendo. Laço o fio e trago. E sigo. Venho no ponto seguinte pegando só a alcinha de trás. Laço e trago. Baixíssimo. Ponto seguinte só na alcinha de trás. Laço e trago. Baixíssimo. E vou fazendo a carreira inteira de pontos baixíssimos sem apertar, tudo bem? Até o final. Cheguei no final, posso cortar o meu fio. Puxo ele todo por aqui. E vou passar aqui na agulha de tapeceiro pra finalizar. A minha agulha vem embaixo do primeiro baixíssimo que eu fiz. E volta pra dentro do último baixíssimo pra gente poder simular, né? Pra ficar, ó, tudo igualzinho. Aqui atrás agora, eu vou esconder esse fio pra poder arrematar. Terminei de arrematar a minha peça e eu já vou deixar ela na posição que eu vou querer que ela fique. Dobro aqui o cantinho de um lado. Dobro aqui o cantinho do outro lado. Eu gosto de já colocar até a argola pra já ir marcando, né? A minha peça, o local que eu quero que ela fique marcada. Agora, vamos começar a aba da nossa bolsa. Vou fazer aqui uma laçada inicial e subir seis correntinhas. Fiquei mais ou menos com uns cinco centímetros. Agora, eu volto trabalhando na penúltima correntinha que eu fiz. A última foi essa, né? Eu venho nessa daqui, ó. E faço um ponto baixo. Vou fazer quatro pontos baixos. E aqui no último, a gente vai fazer uma quininha. Então, nesse último aqui, eu vou colocar três pontos baixos. Um pra esse lado. O mesmo lado. Outro em pézinho assim. E outro pro lado de cá. Esse fiozinho da laçada inicial, a gente já vem aqui escondendo ele, tudo bem? Fiz a minha quininha, volto trabalhando, ó, mais quatro pontos baixos. Desse jeitinho aqui. Cheguei no final correntinha e virei. Agora, na segunda carreira, eu começo com quatro pontos baixos normais, pegando aqui as duas alcinhas do ponto. Quatro pontos baixos. Nos próximos três pontos, que foi aquela minha quininha que eu fiz na carreira anterior, eu vou colocar um aumento em cada um. Então, são três aumentos. Ó, fiz um aumento. No próximo ponto, mais um aumento. E no próximo, mais um aumento. Me sobraram quatro pontos, eu coloco um ponto baixo em cada um. Cheguei no final correntinha e virei. Terceira carreira, eu começo novamente com meus quatro pontos baixos. Depois, eu coloco um aumento. No próximo ponto, um ponto sozinho. No próximo, um aumento. Nos próximos dois pontos, eu coloco um ponto em cada um. Então, é um aqui e um no próximo. No próximo, um aumento. E nos últimos quatro, um ponto baixo em cada um. Final da carreira, correntinha e vira o trabalho. Quarta carreira, começo com quatro pontos baixos. Depois, um aumento. Depois, três pontos baixos, ó. Um em cada um. Um. Dois. E três. No próximo ponto, eu vou colocar um aumento de três pontos, tá? Um aumento que eu vou colocar aqui, ó. Três pontos juntos. Um. Dois. E três. Três pontos juntos. Agora, eu faço três pontos baixos separados, né? Um em cada um, ó. Um. Dois. E três. No próximo ponto, eu faço um aumento padrão, com dois pontos baixos juntos. Sobraram quatro pontos, a gente vai trabalhar um ponto baixo em cada um. Final da carreira, correntinha e virei. Agora, nessa quinta carreira, eu vou trabalhar uma carreira inteirinha de pontos puff, tudo bem? Então, ó, fiz a correntinha e virei, eu faço outra correntinha. Vou no terceiro ponto, fazer um ponto alto, ó. Um, dois e três. Esse aqui é o terceiro ponto. Eu vou fazer um ponto alto normal. Agora, eu volto aqui no primeiro ponto. Que é esse aqui, né? O primeiro ponto, ó. Entro com a minha agulha nele. Aqui atrás, eu laço o fio e trago pra frente. E aí, repara que eu tô cuidando, ó, pra tentar ao máximo deixar essa parte que vai ficar aqui a amostra, assim, com o fio fechadinho, tudo bem? Então, dei uma laçada na agulha, volto no mesmo ponto, a gente vai trabalhar no mesmo ponto. Aqui atrás, ajeito o fio bonitinho. Então, laço ele e traz. Laço novamente. Volto no ponto. Cheguei aqui atrás. Laço pra trazer. Laço o fio, ajeito ele e trago de novo. Laço mais uma vez. Volto no ponto. Aqui atrás, pela última vez, eu laço e trago pra frente. Assim. Você vai ter oito laçadinhas na sua agulha, mas a gente pode contar só essas maiores. Acho que eu tenho quatro, ó. Um, dois, três e quatro. Ok? Laço novamente. Agora, pra fechar. Trago tudo aqui de uma vez só. Assim. Ajusta aqui, pra ficar bem justinho. Faz. Faz uma correntinha. E o primeiro ponto puff, a gente já fez. Tudo bem? Vamos seguir. Agora, nós vamos pular dois pontos. Ó, esse ponto aqui, ó, foi o ponto que eu fiz aquele ponto alto que serviu de base, né? Pro meu ponto puff. Eu vou pular dois pontos. Um e dois. Vou trabalhar aqui, ó. Nesse daqui, fazendo um ponto alto. Que é o ponto de base do nosso puff aqui na nossa peça. Fiz o ponto alto. E exatamente aonde eu fiz o ponto alto desse ponto puff aqui, que foi aqui, né? A gente consegue até ver ele saindo aqui. É aqui que eu vou iniciar esse meu próximo ponto puff. Então, eu entro com a minha agulha aqui. Aqui atrás, eu ajeito o meu fio, pra ele ficar bonitinho, né? E trago. Dou uma laçada na agulha. Volto no mesmo ponto. Aqui atrás, eu ajeito o meu fio. E trago. Ó, se ele vier assim, com essas rebarbinhas, a gente pode ajeitar manualmente, né? Eu ajeito assim, com a mão, que já tá bom. Ó, assim. Laçada na agulha. Volto no ponto. Aqui atrás, laço o fio e trago pra frente. A gente precisa ter quatro, né? Dessas maiores. Eu só tenho três, então, falta mais uma. Laçada na agulha. Volto no ponto. Ajeito o fio. Laço e trago. Agora sim, eu tenho oito laçadas na minha agulha. Quatro pequenininhas e quatro dessas maiores aqui. Laço novamente, fecho tudo de uma vez só. Puxo aqui pra ficar bem justinho. E faz uma correntinha. E vamos seguir. Aqui tá o ponto, ó, que eu fiz o ponto alto desse puff aqui. A gente vai ter que trabalhar nele, tá? Então, você já observa bem cadê esse ponto, né? Ele tá bem aqui. Eu vou pular dois, um e dois. E aqui vai ser o ponto alto do meu próximo ponto puff. Então, aqui eu vou fazer o ponto alto e vou voltar nesse aqui pra fazer o puff. E volto nesse aqui, que é o segundo, né? Ó, fiz aqui, volto um, volto dois. Tudo bem? E a gente repete o nosso ponto puff aqui. Oito laçadas na agulha, sendo que quatro são essas grandes. Lacei, trago tudo de uma vez, ajusta aqui, faz uma correntinha. E a gente vai seguindo desse jeitinho até o final. E aí Amém. Terminei de fazer a minha carreira de ponto puff, eu fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez puffs, e você vai observar que a peça fica meio fechadinha assim, ó. A gente vai fazer mais carreiras, logo ela vai abrir, tá? E outra coisa que você pode fazer pra ajudar é fazer os pontos altos, os pontos de base, esses altos que nós fizemos, folgadinhos, tudo bem? Então, chegou aqui no final, eu já fiz aqui a correntinha pra firmar o ponto. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Nesse mesmo pontinho que tá aqui, eu vou entrar, vou entrar com a minha agulha aqui, fazer um ponto baixo. Uma correntinha, e aqui mesmo, outro ponto baixo. É uma quininha, né? Ok? Então, pra começar, eu vou identificar aqui a fileira de gominho, ó. Tá vendo que aqui é uma fileira de gominho? Teremos um ponto, então, bem aqui, embaixo desse primeiro gominho aqui. Aí, depois, vem essas duas laçadinhas aqui maiores. A gente vai trabalhar pegando duas perninhas. Ó, sempre vai ficar uma perninha para baixo. Tudo bem? Pra evitar buracos na nossa peça. Depois, vem a fileira de gominho novamente. Um ponto aqui. E depois, de novo, essa laçadinha aqui maior, que eu vou pegar duas, deixando sempre uma aqui pra baixo. Vamos fazer, então, esses quatro pontos primeiro. Fiz esses quatro pontos. E agora, eu vou fazer um bem aqui no centro, ó. No centro aqui da minha peça, eu vou fazer mais um. A gente já pode ir aproveitando também pra ir arrematando mais um pouquinho desse fio. E agora, eu vou fazer a mesma quantidade, né, de pontos do lado de cá. Teremos um ponto aqui, nessa fileirinha aqui, ó. Nessa divisão de carreira, né? Eu vou ter um ponto aqui. Mais um ponto aqui, ó. Que é nas duas laçadinhas de novo. Ficando sempre uma aqui para baixo. Depois, de novo, nessa divisãozinha de carreira aqui. Se você olhar pra trás, você vai ver que é a carreira de gominho, tá? Igual a que a gente considerou aqui na frente. Depois, nessas duas laçadinhas aqui, ficando sempre um pouquinho aqui pra baixo, pra evitar buraquinhos, né? Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. E agora, falta apenas a quininha, né? Porque, ó, nós fizemos o do centro, quatro pra cá. O do centro, quatro pra cá. Aqui foi a quininha, aqui agora também já vem a nossa quininha. Eu vou fazer bem aqui, ó. Ponto baixo, correntinha e outro ponto no mesmo lugar. Agora, nós vamos fazer uma carreira completa aqui de pontos baixos e alguns aumentos, tá? Justamente pra ir abrindo um pouco mais a nossa peça. E todos os pontos que fizermos aqui agora, nós vamos trabalhar só nas alcinhas de trás. Tudo bem? Não vou pegar as duas laçadinhas do ponto, não. Vou vir aqui, né? No meio dele pra pegar a de trás. Eu começo com quatro pontos baixos... E depois um aumento. Mais quatro pontos baixos... E depois um aumento. Agora, eu vou fazer três pontos baixos... E depois um aumento. Dois pontos baixos... Um aumento. Três pontos baixos... Um aumento. E termino com quatro pontos baixos... Um aumento. E termino com quatro pontos baixos. Desse jeitinho aqui. Totalizando aqui do primeiro até esse último, 36 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a última carreira, que vai ser uma carreira de baixíssimos, tudo bem? Vamos rodear tudo aqui até chegar aqui de novo com pontos baixíssimos apenas nas alcinhas de trás. Você vai observar que vai ficar um pontinho bem aqui, ó. Esse pontinho a gente vai pular, tá? Esse último, ele meio que tá substituindo ele. Eu começo nesse ponto de cá. Tudo bem? Aqui. Fazendo baixíssimos. Folgadinho, tá? Não aperta. Segue fazendo baixíssimos nas alcinhas de trás. Toda essa volta. Dei a volta completa com os pontos baixíssimos só nas alcinhas de trás. Aqui nessa parte maior, a minha peça está com 19 centímetros. Aqui no topo, 15 centímetros. E medindo aqui o meio, 15 centímetros e meio. Aqui a gente já pode cortar o fio, deixando um pouco pra gente usar na hora de costurar a aba na nossa peça. Eu vou deixar mais ou menos um metro e meio. Já peguei aqui a minha peça pra poder costurar a aba na minha bolsa. Aqui você escolhe o lado que vai ficar pra frente. Eu vou escolher essa parte aqui. Então, eu vou costurar a minha aba do lado de cá. Ó, e aqui ela vai ficar assim. Desse jeitinho aqui. A costura será feita bem aqui, ó. Eu vou posicionar aqui pra centralizar direitinho, né? Vai ser mais ou menos aqui o final, ó. Vou colocar o marcador. E aqui na direção que o fio tá, ó, no primeiro, eu já posso também trazê-lo, né? Levar o fio lá pra dentro. E agora, a gente vem fazendo pontos baixíssimos, juntando essa parte com essa parte. Aqui, eu vou trabalhar, ó, nas alcinhas de trás. Aqui, a gente vai entrar nessa direção aqui mesmo. Eu venho no primeiro ponto. Entro aqui na minha peça. Aqui atrás, laço o fio, trago. Pra fora, pra fazer o baixíssimo. E sigo. Venho no próximo. Entro na minha peça. Laço o fio, trago. E aqui fora, um baixíssimo. Sem apertar, tudo bem? A gente vai seguindo, fazendo pontos baixíssimos. Pra juntar a aba no corpo da nossa peça. Não, não... Amém. E aqui, pra encerrar, esse daqui. Aqui, eu posso puxar o meu fio todo. Passo na agulha de tapeceiro e aqui a gente vai finalizar. Vou com a minha agulha embaixo do próximo baixíssimo da carreira, esse aqui. E volto pra dentro desse que eu acabei de trabalhar, traz pra trás. Aqui dentro, arrematar. Terminei de arrematar, já coloquei de volta as argolas articuladas no lugar pra poder encontrar o local ideal que eu vou prender o meu fecho. E aqui, podem ser diversos fechos, tá? Inclusive, um botão imantado também cairia super bem. O trabalho aqui é centralizar. Esse é um fecho de garrinha, então, ele é bem fácil de encaixar, mas a gente também coloca aqui com uma tesourinha, né? Qualquer objeto fino vai encaixando o nosso fio pra dentro aqui do fecho. Depois disso, com a ajuda de alicate, basta prender bem. Eu coloco sempre um paninho pra evitar de machucar a ferragem. E pra prender o outro lado, é um pouco mais fácil. A gente precisa apenas usar os alicates pra colocar esse metalzinho que vem junto na parte de dentro. E pronto! Terminei de colocar o meu fecho. Agora, eu vou colocar as minhas alças. Nesse caso aqui, estou utilizando alças de ombro de corrente. Poderiam ser até alças maiores. E assim, a nossa bolsa ficou pronta. Eu fiquei aqui com 25 centímetros de comprimento. Por 16 centímetros de altura. Espero muito que você tenha gostado. Não esquece de responder aqui pra mim nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo. Pra que eu possa continuar trazendo mais e mais. Antes que eu me esqueça, lá no início do vídeo, eu citei que eu usei um novelo e meio pra fazer essa peça. Essa aqui foi a quantidade que sobrou. Já aproveita, deixa aqui o seu like e se inscreve no canal. A gente se vê em breve. Beijo. Tchau. Tchau. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto